A rua da primeira bomba. Animem-se, pois o mês sombrio vai morrer, e uma lua jovem aos poucos vai nos renascer. Vejam a velha magra, curvada e fraca, com a idade e a fome do céu desaparecer. O quarto já estava escuro, os telhados altos do outro lado bloqueavam o pouco que ainda restava da luz do dia de dezembro. A garota puxou a cadeira para mais perto da janela, escolheu uma agulha grande, passou a linha e deu um nó com os dedos. Em seguida, alisou a roupa de bebê que tinha sobre os joelhos e, inclinando-se um pouco para frente, arrancou com os dentes a ponta da linha e pegou a agulha menor que estava na bainha. Depois de limpar os fiapos e pedaços soltos de renda, colocou a roupa outra vez sobre os joelhos e acariciou. Então, tirou a agulha com linha de seu agulheiro e passou por um botão. Mas quando ele deslizou pela linha, sua mão vacilou e a linha arrebentou, e o botão rolou pelo chão. Ela levantou a cabeça, seus olhos estavam fixos em uma faixa de luz que se esvaía acima das chaminés e, de algum lugar da cidade, chegavam sons que lembravam o rufar distante de tambores. E além, muito além, um murmúrio vago crescia, intensificava-se, trovejava ao longe como ondas quebrando em rochas e, então, outra vez como ondas. Recuava, rosnando, ameaçador. O frio aumentara, um frio amargo e penetrante, que abalava as estruturas das construções e transformava uma rocha à neve derretida, do dia anterior. Da rua lá embaixo, todo o som parecia duro e metálico. O bater de tamancos, o ruído de persianas ou o som raro da voz humana. O ar estava pesado, carregado com um frio negro, como se estivesse coberto por uma mortalha. Respirar era doloroso, mover-se uma dificuldade. No céu desolado havia algo que deprimia. As nuvens pensativas, algo que entristecia. Isso penetrava a cidade congelante, cortada pelo rio congelante. A esplêndida cidade, com suas torres e seus domos, seus atracadoros e pontes e seus mil pináculos. Penetrava as praças, tomava as avenidas e os palácios, seguia furtivamente pelas pontes e entrava pelas ruas estreitas do quartier latã. As cinzas sob a cinza do céu de dezembro, tristeza, tristeza absoluta. Uma chuva fina, com granizo, caía e pulverizava o calçamento, com uma leve poeira cristalina. Ela batia nas vidraças e se acumulava ao longo dos batentes das janelas. A luz na janela estava quase extinta e a garota debruçou-se em seu trabalho. De repente, levantou a cabeça, afastando os cachos dos olhos. Jack? Querida? Não se esqueça de limpar sua paleta. Está bem, disse ele, e pegando a paleta, sentou-se no assoalho diante do fogareiro. Sua cabeça e seus ombros estavam na sombra, mas a luz do fogo refletida em seus joelhos e brilhava vermelha na lâmina da espátula. Havia uma caixa de tintas toda iluminada ao seu lado e em sua tampa estava gravada. J. Trent, Escolher de Beugsartes, 1870.